Olá pra você que nos acompanha pelas páginas do Tribuna do Leste, a gente fala direto da Rua Bela Vista no bairro Nossa Senhora Aparecida onde na tarde dessa sexta-feira aconteceu um homicídio, as primeiras informações dão conta de que dois homens armados chegaram numa moto e dispararam contra a vítima que estava dentro de uma mercearia. A nossa equipe está aqui acompanhando todo o reverberamento desse caso para trazer mais informações aqui no jornalismo do Tribuna do Leste e a gente volta a qualquer momento.